Fala galera, no vídeo de hoje vocês vão conferir todos os itens do evento Free Fire World Series 2022 Acompanha tudo aí, mas não esquece de deixar seu like se você for novo, se inscreve no canal Ativa o sino pra não perder mais nenhum vídeo e vamos lá! Tchau! 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 Tchau!